...de construirmos um plano nacional de difusão da banda larga. Então, faço esse reparo para que não pareça aqui que eu estou sendo responsável por esse plano necessariamente. Mas, como eu trabalho no Ministério do Planejamento e sou responsável pela área de governo eletrônico, não há como ter governo eletrônico sem essa infraestrutura. Não há como ter comércio eletrônico sem essa infraestrutura. Então, eu quero, vou seguir esse roteirinho aqui para tentar discutir, então, as razões pelas quais eu acho que nós devemos difundir esse acesso, a relação entre banda larga e competitividade econômica, depois o Rafael pode me ajudar e seguramente ele tem bastante coisa a dizer sobre isso, um pouco do cenário mundial da difusão da banda larga, o nosso cenário, e algumas características de serviços necessários e os elementos para um plano e alguns modelos de negócios possíveis de ser feitos. Eu quero dizer que nós, no Comitê Gestor da Internet, que eu tenho a honra de fazer parte, representando o Ministério do Planejamento, temos refletido sobre isso. E eu quero aqui mostrar alguns rascunhos daquele plano que o comitê está trabalhando. O comitê se reposicionou, não apenas administra nomes e endereços IP, mas se propõe a promover o desenvolvimento da internet no país. E nós achamos que essa infraestrutura é estratégica para o desenvolvimento da internet no país, e por isso o comitê está fomentando algumas ações que vão na direção, que já foi falado aqui anteriormente. Então, eu acho que neste fórum é desnecessário eu gastar muito tempo em dizer isso, porque o senhor sabe melhor do que eu, de que as novas aplicações não vão rodar se não tivermos infraestrutura de banda larga. Quem hoje não está conectado pela infraestrutura de banda larga, e como bem o Eduardo falou, preferência móvel, não estará usufruindo dos novos serviços. Mal e porcamente, talvez receberá um e-mail. Mas não vai fazer comércio eletrônico, não vai fazer governo eletrônico, não vai desmaterializar seus processos, e a médio prazo não vai baixar o custo microeconômico do país. Se a empresa não se redesenha, se não diminui o custo microeconômico, eu fazia algumas contas aí do governo. Por exemplo, eu cuido da área de compras governamentais, nós viemos tratando de aumentar o uso das compras eletrônicas dentro do governo. E um dos nossos esforços é reduzir o custo do fornecedor fornecer para o governo. Se nós pensarmos aí quanto é que custa alguém fornecer para o governo, o custo é altíssimo. Vamos pegar uma situação mais simples. O sujeito precisa de quatro certidões negativas. Eu brinco aí no governo eletrônico que toda certidão negativa é uma confissão de incompetência do serviço de governo eletrônico. Quanto mais certidão negativa, mais incompetentes nós somos, porque é nada mais um toque numa base de dados que eu devia fazer e que mando o meu usuário fazer em meu nome. Com todos, havia cruces que ele é obrigado a fazer. Afora isso, se nós pensarmos um pouquinho, vão ver que umas tem 30 dias, outras tem 60, tem 45. Então o sujeito vai, pelo menos eu fiz o cálculo, acho que umas 18 ou 20 vezes por ano, para em algum lugar entregar algum documento. Não precisa nada disso. Com o sentido de certificação digital, com assinatura digital, eu posso desmaterializar esse processo. Se ele fazer tudo pela internet, se ele paga seus impostos de dias, nem precisava aparecer. Bastaria uma vez dizer que iria fornecer para o governo, pronto, precisa mais. E o pior, o mais ridículo disso tudo, é que quando ele chega lá e me entrega a certidão negativa, eu pego aquele número e vou lá na receita e pergunto, é a válida? Não tem nenhum sentido, por que eu faço isso? Então, agora para desmaterializar isso, eu preciso que as empresas possam fazer isso. e que todos os lugares onde eu tenho receita, tenho banda larga, porque senão eu não consigo fazer esse processo. E em algum pedaço, eu vou ter um pedaço andando em papel, porque eu não tenho infraestrutura. Então eu defendo que essa infraestrutura mais importante para o país nos próximos anos se tornar competitiva. E ela precisa ser massificada, ela precisa atingir um volume muito grande. Então não há como rever as práticas comerciais. E nós temos algumas vantagens, eu diria, em relação a países mais desenvolvidos, que se associadas a esse processo, podem nos significar um salto muito grande. Nenhum sistema, que vocês, dos mais desenvolvidos aqui citados, tem um sistema bancário tão bom quanto o nosso. Por todas as mazelas desse país, nós acabamos tendo um sistema bancário rápido. Outro dia eu fui ao Canadá, discuti uma área de governo eletrônico, e conversava com o nosso embaixador lá no Canadá. O Canadá é um dos países que tem governo eletrônico dos melhores do mundo. E o embaixador me dizia, pois é, nós aqui para irmos ao banco, eu tenho que ir à fila do banco. Por que, embaixador? Não, é porque um doc eletrônico demora cinco dias para se acreditar na minha conta e custa 60 dólares. Esse é o Canadá, um país bastante desenvolvido. E assim nós vamos ver, em vários países, o sistema bancário não acompanha o ritmo do que o nosso sistema bancário acompanha. Então, que é uma infraestrutura fundamental para comércio eletrônico, para transações eletrônicas. Nós temos isso pronto. Então, bastará que nós venhamos a generalizar o uso dessa infraestrutura, porque um volume muito grande de serviços permita que a gente reduza o custo administrativo do funcionamento do negócio. Que os processos possam ser amplamente desmaterializados. Tanto do governo... Eu aqui peguei alguns dados que mostram a nossa situação. Então, veja aí o cenário mundial de banda larga e o número de domicílios que o Brasil tem de banda larga. Esse é o menor número que eu tive aí, mas talvez tenha já mudado um pouco em relação a esse número. Mas, seguramente, nós estamos nessa ordem de grandeza. Então, estamos muito aquém de que está a Coreia, muito aquém de que estão os principais países, que está a Itália, que está a Suíça, que vocês escolherem aí. Então, não é preciso recuperar essa diferença. E aqui mostra a penetração da TV assinatura, do celular. Por que o celular avançou tanto no Brasil? Evidentemente que, neste fora, não preciso fazer essa pergunta, certamente vocês têm diagnósticos melhores que o meu. Mas eu vou resumir uma avaliaçãozinha que eu faço disso. É porque criou um ecossistema em torno do negócio. que tem concorrência e que tem produto para a pobre. No Brasil, se não tiver produto para a pobre, não tem mercado. É um mercado de 21 milhões de pessoas. Os dados de vocês. Eu estou aqui olhando o resumo do relatório de vocês aqui, que está no panfleto que me mandaram. Está dizendo que são 21 milhões de pessoas nesse relatório. E são 127 milhões, segundo este mesmo relatório de vocês, da classe C, D e E. E dizendo que, então, essas são as coisas que, evidentemente, nós temos que ligar. Todos os hospitais, os espaços de saúde, as delegacias, as escolas, as universidades públicas ou não. E todos os prédios públicos, seguramente. E aí, por fim, eu pedido venia ao apresentador, nosso moderador, falo mais um minutinho para encerrar aqui o que eu quero dizer. Eu acho que aqui tem um bom espaço para uma parceria pública e privada. Acho que aqui é uma construção que a gente pode fazer. E talvez esse recurso que hoje nós temos no Fust possa ser um elemento para financiar esses lugares onde não é viável economicamente. E aqui, eu quero, para encerrar, dizer o seguinte, eu penso que talvez nós devêssemos avançar, aproveitando essas novas tecnologias MESH, e pensar na construção de redes comunitárias de uso público. O que é isso? Eu acho que isso sai e foge um pouco da atual administração do espectro que a gente tem. Que é uma administração marconiana, do tempo do Marconi, onde nós temos que dividir o espectro e fazer um rádio burro. Mas o rádio inteligente já está aí. E ele talvez não seja tão mais caro que o rádio burro. Então nós possamos gerenciar esse espectro de maneira diferente. Significa, na medida em que eu vou colocando estações MESH, e se eu tenho uma regra de ocupação do espectro, que diz o seguinte, eu aceito...